Vamos rezar juntos com piedade, vamos rezar juntos com fé, vamos rezar juntos com confiança, reze comigo, olhando aqui para a cruz do Cristo e direcionando né, aqui para a cruz do Cristo, rezemos, Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre mim, neste momento, sinto-me completamente, sem forças para prosseguir, carregando as minhas cruzes, peço que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor, ao serem pregadas na cruz, Jesus, reergam-me e curem-me agora, Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amo, nós precisamos, desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador, de tuas mãos ensanguentadas e infinitamente poderosas, eu reconheço, apesar de toda a minha limitação, e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso, para agir e realizar o impossível, com fé e total confiança, posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, amém, 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 e sendo a seus braços aqui, lance a sua necessidade, as feridas no corpo e na alma, lance na cruz de Cristo, coloque aos pés do Senhor e reconheça, que só Jesus é o Senhor, coloque, coloque diante dEle, coloque diante dEle, o seu coração, a sua vida, a sua família, coloque com fé.